Eu agradeço pela oportunidade e eu gostaria de chamar a atenção da população mais uma vez para a segunda dose da vacina. Nós temos aqui no município ainda um número grande de pessoas que estão com a segunda dose atrasada, especialmente da vacina da Pfizer. No último levantamento que nós fizemos havia mais de 400 pessoas com a segunda dose atrasada e hoje nós recebemos a informação que o estado de Mato Grosso não recebeu a remessa que estava esperada da vacina da Pfizer. Então nós vamos priorizar as vacinas que nós temos em estoque para a administração da segunda dose das pessoas que estão com essa vacina atrasada. Só que a vacina da Pfizer, ela vale por apenas 31 dias após o seu descongelamento. Então nós temos a vacina disponível no estoque do município, mas o prazo para que a gente possa utilizar ela é curto. Então a gente precisa da colaboração da população para que procure a unidade nas datas que nós estamos divulgando para ser vacinada. A gente pede aí que quem está com a segunda dose da Pfizer atrasada procure as unidades de saúde até o dia 10 de março para ser vacinado. E da mesma forma eu reforço com relação à segunda dose da Fiocruz, porque todas essas vacinas têm prazo de validade. Se a população vai prorrogando muito o espaço entre as vacinações, a gente corre o risco de que essas vacinas cheguem próximo da data de vencimento. Nós trabalhamos de forma muito atenta a isso, sempre organizando o nosso estoque, verificando as datas de validade de maneira a garantir a segurança do paciente também. E a gente pede que a população venha. Todos os imunizantes que nós temos hoje no município estão dentro do prazo de validade, estão adequados para serem administrados. Mas a gente aproveita para fazer essa chamada da população, porque a gente não pode perder essas vacinas por não haver procura por parte da população para ser vacinada. E é sempre importante a gente falar também dessa questão da dose do reforço. Após a segunda dose, qual é o período mesmo só para reforçar mais uma vez para a nossa população a necessidade desse reforço? O reforço pode ser feito a partir de quatro meses da segunda dose. O Ministério da Saúde recomenda que seja feito esquema heterólogo a princípio. O que é isso? Uma vacina diferente. Então, se você tomou, por exemplo, Pfizer no seu esquema primário, de primeira e segunda dose, você pode tomar Fiocruz ou Janssen como dose de reforço. Então, se a população vê às vezes essa orientação, não precisa ficar preocupada, porque tudo isso já foi avaliado em estudos e é recomendado pelo Ministério da Saúde que seja feito esse esquema heterólogo. Pode ser feita a mesma dose? Pode. Aliás, do mesmo laboratório? Pode ser feito sim, mas isso varia conforme os nossos estoques. E aí sempre há recomendações, tanto da regional quanto do Estado, para a utilização desses imunizantes, porque a gente precisa adequar os nossos estoques para evitar a perda de algum imunizante. E é importante a gente falar também dessa vacina que você mencionou, da Janssen, que no primeiro momento a informação era de que a vacina era de dose única, mas é necessário a segunda e também uma dose de reforço. Na verdade, a vacina da Janssen só tem dose de reforço. A gente não tem uma segunda dose. Então, ela continua sendo dose única. Da mesma forma que nos esquemas dos outros laboratórios a gente tem primeira e segunda dose e a dose de reforço, a vacina da Janssen é dose única e dose de reforço. Nós temos ela também disponível no município, pode ser feita a partir de quatro meses também. O Ministério da Saúde também autorizou imunização com esquemas heterólogos para a vacina da Janssen. E é muito importante que a população também esteja atenta a esses prazos, porque é uma vacina que, após descongelada, ela tem um prazo de validade um pouco maior, de quatro meses e meio. Mas a gente também tem um tempo limitado para estar utilizando ela. E hoje acontece mais um dia de vacinação aqui no município de Alto Garças, especificamente aqui no PSF1. Quais são as expectativas, então, para essa noite de hoje? Nós estamos felizes com o número de pessoas que veio até o momento para ser vacinada. Já são mais de 110 pessoas e continuamos abertos. Provavelmente nós vamos passar das 19 horas, estava marcado das 17 às 19 horas. Mas é provável que a gente vá um pouco mais, além do horário, para atender toda a população que está nos procurando. E é sempre importante deixar claro que o prazo para a segunda dose da vacina da Pfizer tem um prazo aí que o município tem que correr contra o tempo. A gente pode usar essa frase. Isso, a gente está aí pedindo a colaboração da população que até o dia 10 de março, quem está com a segunda dose da Pfizer atrasada, que procure as unidades de saúde para ser vacinado. E aí